Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Mari do Dica Simples trazendo aí dicas de economia. E a nossa dica de hoje é a multiplicação de um sabonete palmolive. Você vai pegar dois sabonetes, vai multiplicar e potencializar, vai fazer aí 16 com mais 2 que vai totalizar 18 com qualidade, simples, fácil, com poucos ingredientes. Um sabonete, gente, que vocês vão se surpreender com esse sabonete. Então, bora pro passo a passo porque é muito fácil de fazer. E pra nossa receita, nós vamos usar dois sabonetes. Esse aqui, gente, é de 150 gramas cada um, tá? E se você for usar o de 85, então você vai ter que usar 4. Esse aqui é de 150, tá? Senão vai dar diferença na sua receita. E esse que eu tô usando é de tangerina e alecrim. Gente, ele é super perfumado. Essa linha nova da palmolive tá top demais, tá? Tu ganha nada não, mas é porque ela é muito perfumada. E tá, em promoção. Então, bora fazer multiplicação. Aterrimou. E agora vamos ralar esse sabonete. Deixa eu pegar meu ralinho aqui, né? Vou ralar nessa parte mais fina. E você tem opção pra fazer. Banho-maria, pode fazer no micro-ondas, tá? Pode deixar de molho pra poder facilitar aí pra dissolver. E já vou pedindo pra você não esquecer. Já deixa aí aquele like que é muito importante, tá, gente? Pro crescimento do canal e pro YouTube também entender que este é um conteúdo relevante. Vou terminar de ralar aqui e já volto com vocês, ó. Já foi um. Aqui, ó, já ralei todo o sabonete. Agora eu vou pegar a água pra colocar na panela. Vou fazer o meu lá no fogão, tá, gente? Então, aqui eu tenho 800 ml de água. Já vou passar o meu sabonete pra cá. Deixa eu pegar o barulho, tá? Deixa eu pegar o barulho, tá? Deixa eu pegar o barulho, tá? Prontinho. Agora eu vou dar uma misturada. Aí se vocês quiserem deixar de molho, fica mais fácil pra dissolver, né? Agora, gente, eu vou acrescentar três colheres de sopa de açúcar. O açúcar, gente, é ótimo aí agente de limpeza pra limpar a nossa pele. Mas se você não quiser colocar o açúcar, você pode colocar aí três colheres de sopa de glicerina bidestilada. Você encontra em farmácia ou supermercado, tá? Fica a critério. Agora eu vou colocar uma colherzinha, gente, de chá. Essa pequenininha aqui, ó. De cúrcuma, que também é ótimo pra pele, tá? Mas se você não tiver, não precisa. Tem gente que gosta de colocar argila, branca, tem a amarela, tem a verde. Aí você vai colocar o que você tiver aí, se você quiser colocar, tá? Fica a critério. Vou misturar bem. Vai ficar um sabonete aí super hidratante. Agora eu vou colocar duas colheres de óleo corporal. Pode ser o óleo aí da sua preferência. Mário, eu não tenho óleo. Pode colocar o azeite, tá? Ou o óleo de coco. O que você tiver. Que vai ajudar aí na hidratação. Agora eu vou levar lá no fogão, gente, no fogo baixo. E vou dissolver e volto com vocês, pra dar sequência. Aqui, meus amores, já dissolveu. Ficou uns gruminhos aqui, mas não tem problema, não. Tá com bastante espuma. Agora, gente, aqui eu tenho 200 ml de água. Vou acrescentar duas colheres de sopa de amido, né? Que é a maisena. Que é ótimo pra pele também. Se você quiser usar farinha de arroz ou a farinha de aveia, fica a critério. O que você quiser usar. Eu gosto muito de usar o amido, que é ótimo pra pele. E ajuda a potencializar também o nosso sabonete. Aí, eu vou misturar bem. Vou acelerar aqui um pouquinho. Aí, agora eu tô misturando bem aqui o amido. Vou colocando e misturando bem. Dá muita espuma, aí eu borrifo o álcool. Agora, eu vou colocar um pouco de corante, lembrando que é opcional. Deixei o vídeo, tá no modo acelerado. Achei o laranja aqui, deixa eu ver se vai pegar. 50 ml de shampoo. Se você tiver o lauril, pode colocar o lauril. Pra promover mais espuma aí no nosso sabonete. Agora, eu venho com uma colher de sopa de bicarbonato. Que também é bactericida, germicida. Ele vai potencializar o nosso sabão e vai ajudar na limpeza aí da nossa pele. E você percebe que ele engrossa, tá vendo? Então, mistura bem aí. O vídeo tá acelerado, mas não tem segredo nenhum. O vídeo tá acelerado, mas não tem segredo nenhum. Agora, gente, eu vou colocar 100 ml de álcool. Eu vou usar o 70, tá? Se você não tiver o 70, pode ser o de cereal, né? Ou 46. Nada de usar etanol, tá, gente? Teve uma seguidora aí que fez o sabonete e colocou o etanol. Por favor, não faça isso, não. E agora, você vai colocar e você vai perceber que ele vai dar uma afinada. Ó, é normal. E o álcool, gente, é que potencializa o nosso sabonete. É ele que dá consistência. É ele que faz o nosso sabonete ficar duro, tá? Por isso que tem que usar o álcool. Se você não colocar o álcool, seu sabonete não vai ficar firme. Ó, tá vendo essa forminha aqui? Você pode usar nessas forminhas aqui também. A gente compra ela naquelas lojas de... Que vende vasilha, sabe? Eu comprei esses dias aí, essas forminhas. Foi, vem... Deve sair a um real cada um. Porque eu paguei no pacotinho cinco forminhas por... Foi cinco reais. E não coloca na forminha se tiver quente. Tem que colocar de morno pra frio, tá? Agora eu vou arrumar aqui as forminhas pra eu não poder... Meus potes... Forminhas pra eu não poder colocar. Vou acelerar o vídeo. E aqui eu já comecei a colocar. Tô fazendo uma baguncinha aqui, mas tá fluindo. Tá parecendo um tosse de abóbora. Gente, tá super perfumado. Se você não conhece essa linha do sabonete... Dá uma olhadinha que vocês vão gostar, tá? Tem um de melancia, gente. Top demais. Eu queria o de melancia, mas só tinha um. Eu acho que eu te peguei. Tchau. 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 Aí, olha só a bagunça que eu tô fazendo. Tô borrifando o álcool, né? Pra tirar aquela espuminha que fica por cima. E haja bagunça aqui, né? Vou colocar em todas aqui e volto com vocês. E aqui, ó. Já coloquei nas forminhas. Vou aguardar. E assim que ele der o ponto, né? Eu volto trazendo o resultado e finalizar a nossa receita. E aqui, ó. Já se passaram as oito horas. E eu vim trazer o resultado e finalizar a nossa receita. Aqui, gente, é só puxar um pouquinho, deixar o ar entrar. Então, assim. Eu tenho que deixar aguardar pelo menos vinte e quatro horas, né? Porque tem poucas horas. Olha só que barra linda. Esse aqui é de duzentos gramas. Ó, tá bem firme. E só tem oito horas. Aí, eu tiro essas coisinhas que tá do lado. Ele ainda não tá tão firme igual vai ficar, né, gente? Que depois de vinte e quatro horas, que ele vai tá bem duro mesmo. Aí, eu vou plastificar depois de vinte e quatro horas. E depois de três, quatro dias, já pode utilizar aí o seu sabonete. Só que esse meu aqui é pra... É pra mim dar de presente. Aí, eu puxo. Opa, quase que eu... Isso ficou bem grandão. Aí, tiro do lado. Essas rebombas aqui da do lado. Vou acelerar o vídeo. Essas florzinhas, gente, cor lindas. Tô apaixonada. Olha só. A cor como ela desceu, ficou no fundo. Gente, pensa no perfume. Esse está bom. Eu tô apaixonada, gente, com esse sabonete. Ele desceu tudo pro fundo. E ficou... Se deu um contraste, mas ficou lindo. Tô apaixonada com esse sabonete. Acho que vou ter que tirar uns dois pra mim. Olha só que lindo. Esse da abelhinha é fofo demais, gente. Acho que vou ficar aqui com esse pequenininho. Olha esse, gente. Que lindo. Ficou top demais, gente. E pode fazer que vocês vão gostar, tá? Não fica aqui esse sabonete é mal lento. Eu vou ter que tirar porque... Eu gosto de mostrar depois de pelo menos 15 dias, 20 dias. Eu gosto de voltar e mostrar como que está. Entendeu? E olha aí como que tá. Agora eu vou fazer o teste, mas eu não vou fazer com esse aqui. Vou fazer com o que ficou na panela, tá? Então, meus amores. Vou fazer o teste com vocês sobre esse restinho aqui, ó. Que já tá até duro. Mas tem muito sabonete aqui, gente. Com esse aqui, ó. Dava pra mim fazer uns 300ml de sabonete líquido. Mas eu... Não vou fazer não. Ai, ai. Vou pegar um pouquinho de água aqui, ó. Vou lavar minha mão aqui. Acelerei o vídeo. Gente, a minha mão ficou lisinha. Super perfumada. Ai, gente. Tô apaixonada com esse sabonete. Vai ter que tirar uns pra mim. E olha só. Como dá espuma. É uma multiplicação, gente. Com qualidade. E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comente, compartilhe. E me segue pra mais dicas. Beijos e até o próximo. E até o próximo.